Aqui pessoal, aqui já é a entrada, hoje é o primeiro dia de espetáculo aqui em Tapitoca Tem muita gente na fila, tem muita gente que já entrou, certo? Aqui é a quantidade de pessoas que tem aqui na fila Vou mostrar lá dentro agora pra vocês verem Aqui é a área de, se quem entra aqui tem a área de bebidas, pipoca, batata, pastel, algodão doce, hambúrguer Aqui ó, tudo que você precisa aqui também tem churros, além disso, viu? Aqui ó, pipoca, pastel, salgadinho, algodão doce feito na hora, certo? Hambúrguer Agora eu vou ver lá dentro Nesse vídeo aqui eu vou fazer vários cortes, certo? Porque vou mostrar pra vocês só alguns momentos, alguns trechos da filmagem, certo? Umas partes que eu acho bem bacanas do espetáculo, certo? Não vou postar completo, certo? Então bora entrar lá dentro, vocês vão ver a quantidade de pessoas Eu vou tirar aqui o som agora porque tem músicas, direitos autorais, certo? Vou colocar outra música agora no fundo Música 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 O que é isso? O que é o Brasil? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E que vale? Já ganha saia de dinheiro. Vou comprar um daqueles bem grande ação. Bem redondo a maçã. Um pacote bem grande. De que? Nossa bela! Vou comprar de bolo e de frango. Vamos fazer pergunta? Posso fazer pergunta? Pergunta eu pego banana, leite, açúcar, mexendo dentro de um liquidificador, faz o que? Não entendi não. Banana, leite, açúcar, dentro do liquidificador, faz o que? Mas se o leite é líquido, é leite de pó. Qual o leite? Tanto faz. Tanto faz não. Quando a pessoa vai tomar, se for em pó é um gosto. E líquido é outro. Líquido? Banana, leite, chuchuca, dentro do muuuumificador forma vitamina de banana. O que sabe o que é? O atalho peixe é que eu esqueço. Eu sei quem é que ela vai vítima de bolina mesmo. Não sei disso. Mas que eu sou de excesso. Vamos ver tudo? Tudo logo? Tudo logo? Vai tudo? Tudo, tudo, tudo. Ah, desgraça. O seu praxão é grande mesmo. Cadê o teu? O que você coloca aí, hein? Vai entender que eu tinha um gosto. Pronto? Vou comprar um pacote pão doce. E o próprio que eu vou comprar todinho. Vou comprar um pouco, de que eu. Nossa, Deus! Vou fazer a perna, ok? Tava lendo, hein? Ferrugem. O avião no céu faz o que? O beijo dele. Que que não sabe, mano. O avião no céu, ele voa. E eu pego na pista. Vai sair direito, ele morro. E eu deixo dentro da água. Tá, pra tu chover da saudade com a água. Tanto faz. Tanto faz, né. Tanto faz, né. Tem um açude, tem uma praça. Tanto faz nada. O avião no céu, voa, e o carro na pista, e o pesqueiro dá pra navegar, não é o navio pra navegar, é o peito, o peito faz o que? O jogador está mais bravo, quem é, o peito faz o que? 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 O que é isso? O que é isso?